Em Araçuaí, a cidade considerada a mais quente do Brasil, recebe o seminário sobre crise climática idealizado pela Assembleia Legislativa Mineira. O Fantone Pesso tem mais informações sobre esse evento. É quente, é frio, tá tudo bagunçado. Me conta aí, Fantone. Me comenta, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais realizou uma audiência, um encontro técnico, ontem na cidade de Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha. O Seminário Técnico Crise Climática em Araçuaí foi mobilizado em função de que a cidade bateu recorde. Você imagina bem, Nicomédias e a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral, que dos mais de 5 mil municípios no Brasil, Araçuaí chegou ao pico de 44,8 graus à sombra. Foi a maior temperatura no país. Então, você imagina a quantidade de calor que fez em Araçuaí. Evidentemente que isso não aconteceu por acaso. Trata-se de um fenômeno que aconteceu no ano passado, com oito ondas de calor. E numa dessas, a primeira etapa, Araçuaí entrou entre as cinco primeiras. E aí, depois, o calor resolveu colocar a cidade num patamar mais elevado. Foi a cidade mais quente do país. E aí, em função disso, a Assembleia Legislativa realizou essa audiência, esse seminário, com especialistas da UFVJM, especialistas em fenômenos climáticos, em questão de defesa civil. Serviu todas as pessoas envolvidas na discussão de métodos e processos para evitar esse tipo de situação. E algumas propostas foram tiradas, como, por exemplo, a distribuição dos kits fotovoltaicos para instalação em postos artesianos, a criação de barragens, a instalação de barragens. Também propostas de produzir alimentos que sejam resistentes às questões climáticas. Enfim, a discussão de como evitar um desastre ou um acidente, uma situação que prejudique a população. Vale ressaltar que, além de Araçuaí, existem pelo menos oito municípios circunvizinhos que dependem especificamente dessa cidade, que tem 34 mil habitantes. Todas essas propostas de encomendas discutidas nesse evento serão levadas até o próximo dia 8 e 9 de agosto, em Belo Horizonte, quando será realizado um evento para condensar, para analisar todas essas propostas nesses polos regionais, para se tirar uma decisão de como evitar que aconteça, por exemplo, em Minas Gerais, o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Só que lá foi chuva, água, aqui calor. Mas tudo isso pode ser evitado. Então vamos aguardar, Nicomedes, que essas propostas aconteçam. Lembrando bem, Nicomedes, que tudo isso depende de um fator único. O homem preservar o meio ambiente, o homem preservar a natureza, principalmente o lençol freático, principalmente os recursos hídricos e, principalmente, ter educação na utilização dos recursos hídricos. Então, Nicomedes, vamos aguardar que, além dessa ação política, haja também uma ação pessoal, individual, para que as pessoas preservem a natureza e evitem acidentes. É, a gente vai caçando confusão com a natureza, né, Fantônio? Aí temos mostrado aqui catástrofes diversas, né? A mais recente, relacionada à natureza, diz respeito ao Rio Grande do Sul, né? A cidade de Porto Alegre e algumas outras cidades foram tomadas, foram mais de 400 cidades, né, afetadas, né? Em todo o estado. A gente foi invadindo aonde o rio tem que passar, estamos derrubando árvore. Não, constrói aqui. A engenharia e a arquitetura foram criando alternativas, cada qual com muito dinheiro foi inovando, inovando, sem contar as catástrofes que a gente mostrou na região do Rio de Janeiro, né? A região da serra, né? Aí tem que ter esse desabamento lá, só aterramento. É a natureza, a natureza vai responder isso aí. Conscientização é importante. Obrigado, Fantoni, pelo recado aí, amigo.